A senhora jornalista Beto Almeida prepararam aí medidas preventivas para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Essas medidas aí que o governo está preparando para a posse do Lula no dia 1º de janeiro. Tem ações de segurança reforçada após prisão de empresário responsável por instalar um artefato em um caminhão de combustíveis. Com mais informações agora dos bastidores políticos, o Sátiro Salles. As ações de segurança para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no 1º de janeiro de 2023 foram redobradas nas últimas horas após a prisão do empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, acusado de instalar um artefato em um caminhão que transportava combustíveis nas proximidades do aeroporto de Brasília. A explosão foi abortada por forças de segurança e o empresário tentava criar um tumulto com o objetivo de gerar instabilidade política na transição entre o atual governo e a gestão do presidente Lula. Como consequência da prisão do empresário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza, influenciadores bolsonaristas ligados ao canal Hipócritas no YouTube. Eles têm participado e incentivado manifestações pedindo por intervenção militar e contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Outra medida foi adotada nesta segunda-feira, partindo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que proibiu até a posse do presidente Lula de visitas às dependências da Casa. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, a preocupação faz sentido, inclusive o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, tem feito uma cobrança ao atual governo do presidente ainda Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte, ele está cobrando que o governo faça um desmonte dos equipamentos em frente aos quartéis que existem hoje pelo Brasil afora, inclusive aqui mesmo na décima região militar, mas sobretudo em Brasília. Essa é uma cobrança que tem sido feita ao Flávio Dino, porque ele diz que isso é uma medida de segurança e que ele vê a necessidade de desmontar estes acampamentos, lá principalmente no Distrito Federal, onde ocorrerá a posse do presidente eleito Lula da Silva, antes de domingo, portanto, e já no decorrer dessa semana essa desmontagem. Isso vai acontecer? A gente tem essa expectativa de que sim, porque na realidade essa posse precisa ocorrer de forma tranquila. É um país democrático, é um processo democrático. Pode até haver protestos, tudo bem, isso também faz parte da democracia, mas chegar a um ponto de se colocar um caminhão-bomba para explodir, para causar tumulto, para causar insegurança, e isso já ultrapassa os limites razoáveis do que se acredita ser um regime democrático. E não é, dessa forma não é. A gente precisa de segurança, a gente precisa de tranquilidade. E o país principalmente precisa virar essa chave, como se diz, um governo que termina, um outro que inicia, cheio de boas expectativas. Por isso que a cobrança do futuro ministro da Justiça, o Flávio Edino, tem todo sentido. De fato, pelo menos no Distrito Federal, o essencial é que haja essa tranquilidade, Marcos.